Oi, meu! É a Porsche Dog! Essa é a bombaria lapidão! Eu não conheço o hino dela! Agora eu vou montar! Então, é uma coisa! Apiii! Eu vou com o tal de laranja! E a minha amiga moa laranja! Tá bonita! Vê se não rabisca, hein? Tá bom! Tá bom! Tá ficando lindo, né? Tá ficando lindo! Tá ficando, né? Tá pior que eu... Tá ficando lindo! Tá ficando lindo! É muito bom! A 14ª A 12ª A 13ª Agora um sapato, outro sapato, pinta as unhas! Uma unha! Uma unha! Outra 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 unha! Não sabia melhor Moas, me ajudem a destruir este desenho Primeiro olhem para o desenho Quem com capa de destruir D.N.C. Fiz errado que ele Por que estão lascando meu palhacinho? Pronto, mamarela Isso foi o que sobrou dele Nada, nós jogamos O palhacinho no lixo Só um pouquinho Mova verde Quer dizer, laranja Verde, quase, quase Laranja Olha o que que eu decidi Movas Agora de novo não Mas é a destrua Coitinha Eu não vou fazer a parte 3 Tome 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 tome